Quando a polícia descobre laboratórios secretos de drogas ou tesouros escondidos ou clubes ilegais, geralmente é uma grande notícia, mas às vezes suas descobertas são tão bizarras que desafiam todas as expectativas. Imagine o choque deles quando uma investigação de rotina leva um ladrão de ovos de 71 anos ou um túnel sob uma casa aparentemente comum. Como a polícia descobriu essas descobertas inesperadas? Prepare-se para uma revelação impressionante enquanto mergulhamos nas histórias de algumas das descobertas policiais mais surpreendentes. Número 20. Túnel secreto. Em 2014, uma descoberta surpreendente deixou os fuzileiros navais mexicanos e agentes da DEA tão surpresos quanto perplexos. Enquanto se aproximavam do notório chefe do tráfico, El Chapo Guzman, eles voltaram à porta de sua casa segura, confiantes de que finalmente o tinham. Mas, ao invadir a propriedade, El Chapo mais uma vez demonstrou sua estranha capacidade de escapar da captura. Percebendo que estava encurralado, El Chapo correu para o banheiro, onde escondido sob a banheira havia uma porta secreta que levava a um labirinto de túneis. Esta rede complexa, que foi instrumental em suas fugas anteriores, estava equipada com tudo, desde equipamentos de comunicação até escâneres de vigilância, tornando-se uma rota de fuga de alta tecnologia. O túnel de El Chapo levou para o sul, até Mazatlan, onde ele perdeu que poderia escapar da captura mais uma vez. No entanto, desta vez, as autoridades deram um passo à frente. Em 22 de fevereiro de 2014, eles invadiram seu condomínio em Mazatlan, pegando-o de surpresa e, finalmente, pondo fim ao seu reinado. Apesar de todos os seus preparativos, El Chapo foi capturado sem que um único tiro fosse disparado. Sua eventual explicação, em 2019, comprovada em uma sentença de prisão perpétua, marcando a queda de um dos criminosos mais elusivos da história moderna. Número 19. Uma boneca ameaçadora. Em uma reviravolta bizarra, que poderia ter saído de um filme de terror, a polícia mexicana em Monclova, Coahuila, se viu lidando com uma preocupação incomum em 2023. Uma boneca Chucky, em tamanho real. A boneca, infame por seu papel ameaçador no filme de terror Brinquedo Assassino, de 1988, foi descoberta junto com seu cúmplice humano, um homem chamado Carlos N. Carlos foi pego usando uma boneca para aterrorizar transeuntes e exigiu dinheiro, tudo isso empunhando uma faca grande. A visão perturbadora da boneca, com seu cabelo laranja, brilhante e sorriso assombroso, foi suficiente para provocar diversas queixas às autoridades locais. A situação rapidamente escalou, levando à prisão de Carlos e de sua misteriosa companheira em uma cena que rapidamente se tornou o assunto da cidade. A polícia não apenas mencionou Carlos, mas também garantiu que o boneco Chucky tinha sua própria foto de prisão tirada. Os oficiais seguraram uma boneca pelo cabelo icônico, para garantir que a foto capturasse seus traços inquietantemente realistas. As fotos de prisão da boneca viralizaram, gerando uma mistura de diversão e críticas. Enquanto muitos perderam a visão da boneca algemada e posando para uma foto engraçada, outros questionaram a seriedade com que a polícia estava lidando com a situação. Carlos foi libertado logo após sua prisão, mas o destino da boneca Chucky permanece um mistério. Especulações abundantes sobre seu paradeiro. Alguns acreditam que ela ainda pode estar sob custódia policial, enquanto outros acham que pode estar acumulando poeira em uma sala de provas. Seja qual for o caso, este episódio estranho deixou a comunidade com uma história que provavelmente será contada com calafrios e risadas nos próximos anos. Número 18. Mala cheia de ouro e dinheiro. Em uma reviravolta que parece saída de um romance policial, uma mala, repleta de 89 barras de ouro e 134 mil dólares em dinheiro, foi descoberta na pequena cidade italiana de Escandiano, em 2017. A descoberta extraordinária ocorreu durante uma inspeção na rotineira de ônibus, graças a Hélio, um cão policial de faro apurado. O aguçado olfato de Hélio levou os policiais a uma mala pertencente a um viajante de 58 anos que afirmava ser ourives. De acordo com o homem, o ouro e o dinheiro foram adquiridos legalmente e ele estava transportando-os da Suíça para a Itália. Apesar de suas afirmações, o homem não conseguiu fornecer qualquer documentação que verificasse as origens ou o destino pretendido da quantidade substancial. Essa falta de provas declaradas bandeiras vermelhas imediatas, levando a polícia a apreender o mala e iniciar uma investigação sobre possível lavagem de dinheiro e evasão fiscal. As apostas eram altas, com o valor total do ouro e do dinheiro somando impressionantes 1 milhão e 800 mil dólares. Para aumentar a intriga, foi revelado que o viajante tinha um histórico criminoso de fraude e falsificação. Suas atividades criminosas anteriores levaram à sua prisão sob acusações de contrabando e ocultação de ativos ilícitos. A apreensão desta mala não apenas marcou uma das maiores recuperações de dinheiro e ouro da Itália, mas também destacou o complexo mundo da riqueza oculta e dos crimes financeiros. Número 17. Câmera oculta. Imagine encontrar uma câmera oculta do lado de fora de sua casa. Um pensamento arrepiante para qualquer proprietário. Essa realidade inquietante veio recentemente à tona em casas em todos os Estados Unidos, com um caso em particular em Scarsdale, Nova York, se destacando. Um proprietário, enquanto fazia trabalhos de rotina no jardim, descobriu uma câmera camuflada escondida entre os arbustos, hábilmente disfarçada com folhas falsas. Se ele não tivesse esbarrado nela, a câmera poderia ter espionado sua família por dias ou até semanas. Uma câmera foi estrategicamente posicionada para monitorar a residência, provavelmente para ajudar ladrões e determinar o melhor momento para agir. Este não é um caso isolado. Relatos semelhantes surgiram em todo o país, com grupos organizados usando esses dispositivos para vigiar casas antes de cometer crimes. O departamento de polícia de Scarsdale tomou medidas preventivas, aumentando as patrulhas e fazendo com que os moradores permanecessem vigilantes. Eles recomendam operar regularmente sua propriedade em busca de dispositivos suspeitos e ter cautela com objetos desconhecidos em sua paisagem que possam ocultar equipamentos de vigilância. À medida que a tecnologia avança, essas pequenas câmeras espiãs, facilmente obtidas, tornam-se mais comuns, potencialmente levando a um aumento em tais incidentes. Os proprietários são encorajados a permanecerem alertas, verificarem seu entorno e garantirem que suas propriedades estejam seguras em um mundo onde a privacidade pode ser facilmente comprometida. Uma simples caminhada pelo seu jardim pode evitar uma grande invasão ao seu espaço pessoal. Número 16 – Bonecas estranhas no Neverland Em novembro de 2003, uma busca na famosa propriedade de Michael Jackson, o Neverland Ranch, revelou uma descoberta arrepiante que adicionou uma nova camada à vida tumultuada do rei do pop. Uma extensa propriedade de 1.100 hectares, uma vez um retiro fantasioso, cheio de brinquedos e animais exóticos, tornou-se o centro de controvérsias após investigações policiais sobre investigações contra Jackson. Durante a investigação, os oficiais se depararam com cenas inquietantes dentro da propriedade. Entre as descobertas mais perturbadoras estavam manequins infantis em tamanho real, espalhados por vários cômodos do rancho, incluindo o quarto de Jackson e a sala de jogos. Vestidos com roupas infantis, esses manequins exudavam uma presença estranha, intensificando a atmosfera já comprovada da propriedade. A descoberta não parou apenas em manequins. A polícia também encontrou outros itens peculiares que desenvolveram para uma controvérsia crescente. Estátuas de crianças fantásticas e uma pintura retratando Jackson como o flautista de Hamelin alimentaram ainda mais as especulações e o desconforto. Esses artistas, combinados com os manequins, pintaram um quadro inquietante que ampliou a apreensão do público em relação ao ícone pop. As revelações da investigação não apenas intensificaram o escrutínio em torno de Jackson, mas também deixaram um impacto duradouro em seu legado. Apesar de ter sido absolvido de todas as acusações em um julgamento amplamente divulgado em 2005, as imagens assombrosas daqueles manequins infantis e itens peculiares guiaram a assombrar a recompensa de Jackson. O Neverland Ranch, uma vez um símbolo da personalidade maior que a vida de Jackson, tornou-se um ponto focal de controvérsia e especulação, alterando para sempre a forma como o público percebeu a estrela pop. Número 15. Senhor Dentes em Castro Valley. Na Califórnia, uma descoberta incomum chocou a polícia durante uma verificação de rotina de liberdade condicional dentro de uma casa aparentemente comum. Os oficiais encontraram algo completamente inesperado. Um jacaré de um metro e meio chamado Senhor Dentes. Esta criatura exótica não era apenas um animal de estimação, mas o guardião de um esconderijo de drogas ilegais. Senhor Dentes foi fechado em um tanque de plexiglass e foi encontrado protegendo 15 quilos de maconha, com um valor estimado em 100 mil dólares. O dono do Senhor Dentes, a SF Mayer, adquiriu originalmente o jacaré para homenagear a morte do rapper Tupac Shakur em 1996. No entanto, o papel do Senhor Dentes tornou-se muito mais sinistro. Usar um jacaré para guardar drogas não era apenas chocante, mas também mostrava as medidas extremas que os crimes eram capazes de tomar. Mayer foi preso por posse de maconha, com intenção de venda, e por possuir um animal exótico sem permissão. Enquanto isso, o Senhor Dentes, que estava gravemente doente, foi levado ao Hospital Veterinário do Zoológico de Oakland, para cuidados. Número 14. Esconderijo de armas. Em uma reviravolta surpreendente, Faruk Umamadov, proprietário da Heavy Auto Sales, pode ter evitado um grande desastre apenas mantendo os olhos em suas câmeras de segurança. Por volta da meia-noite, Faruk notou um homem, identificado mais tarde como Wesley Charles Martinez, rondando de forma suspeita fora de seu negócio. Martinez foi visto espiando dentro de carros e galpões de armazenamento, o que levou Faruk a chamar a polícia de Campbell. Quando os policiais chegaram, logo perceberam que isso era mais do que um típico roubo. O caminhão de Wesley estava repleto de uma coleção perturbadora de itens. Várias armas, incluindo dois rifles estilo AR, uma pistola Glock calibre 9mm e várias munições com inscrições ameaçadoras, como copo e para uma viúva do ceifador. A polícia também descobriu uma bomba caseira cheia de chumbo, embora faltasse material explosivo. A situação ficou ainda mais sombria quando os oficiais encontraram um diário em posse de Wesley, cheio de escritos racistas e antissemitas, junto com um plano assustador para se infiltrar em uma loja de artigos esportivos disfarçados de funcionário e fazer reféns. Além desses itens, Wesley também tinha metanfetamina. O promotor distrital, Jeff Rosen, elogiou a ação rápida da polícia de Campbell, enfatizando que eles haviam evitado o que poderia ter sido um evento catastrófico. Ele declarou que este caso destaca o papel crucial das forças de segurança na prevenção de tiroteios em massa e violência doméstica. A vigilância de Faruk Mamadov e a resposta oportuna da polícia podem ter salvado muitas vidas de um resultado ambientalmente trágico e violento. Número 13. Partes de Urso. Em dezembro de 2015, uma descoberta arrepiante aconteceu na Rússia, revelando o lado sombrio do tráfico ilegal de animais silvestres. Oficiais encontraram 37 sacos não identificados, inicialmente parecendo estar cheios de serragem, em vagões de trem. No entanto, os sacos aparentemente comuns escondiam uma realidade macabra. Dentro deles, os policiais encontraram centenas de partes de ursos, incluindo 527 pés, focinhos, vesículas biliares de urso e até três glândulas de cervo almiscarado. Essas partes foram destinadas ao mercado negro asiático, onde seriam os dois. Usadas em práticas de medicina tradicional. Essa compreensão destacou uma tendência perturbadora, o aumento da caça de ursos. Em muitas culturas asiáticas, partes de animais, como presas de mar e vesículas biliares de urso, são consideradas possuidoras de propriedades medicinais que poderiam curar doenças graves, incluindo o câncer. Essa crença equivocada alimenta um mercado negro próspero para esses produtos ilícitos, contribuindo para o aumento dos crimes contra a vida selvagem. Cada parte encontrada faz parte de uma rede maior e mais sinistra, voltada para a exploração de animais com fins lucrativos. A caça de ursos e outros animais silvestres tem aumentado nos últimos anos, impulsionada pela demanda por remédios tradicionais e pelo alto valor atribuído a esses ilegais. A recuperação dessas partes de ursos foi um passo crítico para frear o comércio no mercado negro, mas também trouxe à tona uma necessidade urgente de reforço na fiscalização e de esforços de conservação. Proteger a vida selvagem exige um esforço global conjunto para combater tanto a demanda quanto o suficiente de produtos ilegais de origem animal. Número 12. Cara de Fantasma. Em 2023, moradores de Sonoma, Califórnia, tiveram uma manhã que não esqueceram tão cedo. Uma figura assustadora, vestida como o icônico Ghostface da série de filmes pânico, apareceu perto da praça de Sonoma, na esquina da primeira rua Leste e da rua Leste Napa. Ghostface, com sua máscara branca aterrorizante e boca escancarada, é um dos vilões mais reconhecíveis do cinema de terror. A visão sombria dessa figura, parada sozinha na rua, rapidamente deixou os locais inquietos, que temiam que algo sinistro estivesse prestes a acontecer. Em pânico, muitos ligaram para a polícia, preocupados que o traje de Ghostface pudesse sinalizar uma ameaça real. A polícia correu para a cena, apenas para descobrir que a figura assustadora não representava perigo, mas fez parte de uma campanha publicitária para o novo filme Pânico. A promoção foi planejada para gerar empolgação para o lançamento do filme, mas teve um efeito inesperado. Como a figura foi vista em diferentes pontos da cidade, cada vez mais pessoas ficavam alarmadas. O número de chamadas de emergência aumentou, à medida que moradores genuinamente assustados se relacionavam com a presença inquietante. Embora de terror possa se lembrar de táticas semelhantes usadas anteriormente, em que atores se vestem como personagens famosos de terror para criar um burburinho, essa campanha parecia ter ultrapassado os limites, causando mais medo do que o esperado, e levando a um número inesperado de obrigações para a polícia. Enquanto a promoção alcançou seu objetivo de chamar a atenção, também lembrou a todos da tênue linha entre o emocionante e o aterrorizante. Número 11. Heróis da Marvel na vida real. Na noite de Halloween de 2022, Lima, uma cidade no Peru, estava cheia de animação. Crianças em trajes coloridos de super-heróis estavam nas ruas pedindo doces, mas havia um tipo diferente de ação de super-herói acontecendo nos bastidores. Uma equipe de policiais peruanos decidiu entrar na diversão do Halloween, mas com um toque especial. Em vez de usarem fantasias de bruxas ou piratas, esses policiais se vestiram como super-heróis da Marvel. Homem-Aranha, Capitão América, Thor e Viúva Negra. Sua missão não era a coleta doce, mas sim uma operação de alto risco chamada Marvel. O alvo era um famoso ponto de venda de drogas localizado em um dos bairros mais perigosos de Lima. Este era um lugar onde os criminosos reinavam com punho de ferro, e a polícia estava determinada a acabar com seu domínio. Com suas fantasias de super-heróis e equipamentos especiais em mãos, os policiais entraram em ação. Eles arrombaram a porta de aço e invadiram o local, armas em punho e prontos. Os supostos criminosos, três homens e uma mulher, foram completamente pegos de surpresa e rapidamente detidos. O que os policiais encontraram lá dentro era de cair o queixo. Uma enorme quantidade de drogas, 3 mil centavos e 50 pacotes de macarrão base de cocaína, quartos e 87 sacos de cocaína e 127 pacotes de maconha, totalizando impressionantes 278 quilos. Esse grande volume de drogas foi uma das maiores percepções da história do Peru. Os policiais, vestidos como super-heróis da Marvel, se tornaram lendas locais pela sua coragem. Foram aclamados como os vingadores da vida real, resgatando a comunidade das garras do mal. Número 10. 3 mil ovos de pássaros. É impressionante com o que algumas pessoas se tornam obcecadas. Recentemente, em Norfolk, Inglaterra, a polícia prendeu o senhor de 71 anos, Daniel Lingham, com uma coleção chocante de quase 3 mil ovos de pássaros selvagens. Esses não eram quaisquer ovos, eram de espécies raras e protegidas. Esta não foi a primeira infração de Lingham. Ele já havia sido preso por crimes semelhantes em 2005 e em 2018. Sua obsessão por coletar ovos de pássaros se estendeu por décadas e suas ações aprimoraram a vida selvagem local, demonstrando o quão destrutivas tais obsessões podem ser. O tribunal decidiu lidar com este caso de forma diferente. Em vez de mandar Lingham de volta para a prisão, deram a ele uma pena suspensa. Isso significa que ele não cumprirá a pena imediatamente, mas enfrentará uma possível sentença de prisão se infringir a lei novamente. Além da sentença suspensa, Lingham foi obrigado a completar um programa de tratamento de saúde mental de 12 meses, com o objetivo de ajudá-lo a lidar com as questões psicológicas subjacentes que motivam seu comportamento perturbador. Número 9. Fazendas de cannabis. Em uma operação policial significativa no Reino Unido, agentes causaram 14 fazendas ilegais de cannabis, marcando um grande avanço na repressão ao crime relacionado às drogas. A cannabis é contemporânea como uma droga de classe B no Reino Unido, o que significa que sua produção e uso são limites proibidos, ao contrário de algumas partes dos Estados Unidos, onde é legal. Uma das descobertas mais chocantes aconteceu em 2020, em Lincolnshire, do norte. A polícia de Humberside invadiu o que se acreditava ser a maior fazenda de cannabis da área, avaliada entre 2 milhões e meio e 4 milhões de dólares. No entanto, a operação revelou mais do que apenas um estoque impressionante de 15 mil plantas de cannabis. Dentro, os agentes retornaram três cidadãos vietnamitas que estavam sendo mantidos contra à vontade e solicitados a trabalhar sob condições brutais. Essas pessoas tiveram trabalho prometido, mas foram levadas de Londres para Lincolnshire durante a madrugada, apenas para se ver presas e exploradas. A porta dos aposentos improvisados onde ficavam era até parafusada para impedir a fuga. Recebiam apenas comida e águas suficientes para sobreviver e eram agredidos caso se recusassem a trabalhar. Este caso expõe não apenas a luta contra as drogas ilegais, mas também a questão grave da escravidão moderna oculta em tais operações. Número 7. Mistério do Lago Foss Resolvido Em setembro de 2013, uma pequena cidade chamada Sire, em Oklahoma, foi abalada por uma descoberta surpreendente no Lago Foss. A polícia estava testando novos equipamentos de sonar quando se deparou com algo chocante. À medida que os sinais de sonar ecoavam pelo lago, uma sombra estranha surgiu das profundezas. Dois carros antigos, um Chevrolet verde de 1952 e um Chevrolet Camaro azul de 1969, foram encontrados submersos e esquecidos sob a água turva. Dentro desses carros enferrujados e cheios de água estavam os restos esqueléticos de seis pessoas que estavam desaparecidas há décadas. No Camaro, o pesquisador encontrou os restos mortais de três adolescentes de Sire, Jimmy Allen Williams, de 16 anos, Leah Gale Johnson, de 18, e Thomas Michael Rios, de 18. Esses jovens desapareceram em um passeio que seria simples, talvez para assistir a um jogo de futebol ou uma viagem de caça, já que dois rifles enferrujados foram descobertos no carro. Suas famílias ficaram em agonia, sem conseguir descobrir o que havia acontecido. O Chevrolet verde continha os restos de John Alapur, de 69 anos, Ciber Hammock, de 42, e Nora Marie Duncan, de 58, que também estavam desaparecidos desde 1969. Durante anos, suas famílias suportaram uma dolorosa incerteza, imaginando o que havia acontecido com seus entes queridos. Testes de DNA mais tarde confirmaram suas identidades, revelando que suas mortes foram acidentais. Esse mistério, a muito escondido nas profundezas do Lago Foss, finalmente trouxe algum encerramento para as famílias e para a cidade de Sire. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Quando a polícia local recebeu uma denúncia sobre atividades seguras em Maple Lane, eles estavam prontos para qualquer coisa, exceto para o que realmente encontrou. Ao levantarem as tábuas do chão antigo, descobriram um túnel escondido sob a casa. Suas lanternas cortaram a escuridão enquanto seguiam pelo corredor sinuoso, com a expectativa crescendo a cada passo. Depois do que parecia uma eternidade, o túnel se abriu para uma cena surpreendente. Uma sala de discoteca totalmente equipada, diretamente dos anos 1980. O espaço estava vivo, com luzes de neon, uma bola de discoteca reluzente e paredes cobertas de pôsteres de estrelas pop e retrô. No centro, uma velha máquina de pinball piscava e uma jukebox vintage tocava músicas de décadas passadas. Um grande banner acima da pista de dança dizia, bem-vindo à festa de dança definitiva. Os policiais não puderam acreditar que viam. A polícia encontrou um túnel sob esta casa que os levou a uma surpresa ridícula. Uma sala de festa subterrânea repleta de decorações absurdamente alegres. Estava claro que este não era um esconderijo de criminosos, mas quem criaria uma escapada tão elaborada e excêntrica? Quem construiria um refúgio de discotecas secretos sob sua casa? E qual é a história por trás desse espaço festivo tão peculiar? Número 5. Fantasma capturado na câmera. Em 2014, o oficial Carl Romero, do Departamento de Polícia de Espanhola, no Novo México, vivenciou algo que desafia a imaginação, até dos observadores mais céticos. Era um turno noturno comum e Carl estava realizando suas tarefas de rotina, monitorando câmeras de segurança. Tudo parecia normal até que uma anomalia estranha surgisse diante de seus olhos. Na tela, ele viu uma figura sombria caminhando através de uma cerca de arame e, em seguida, deslizando através de gaiolas de transporte sólidas em um local seguro. O detetive Solomon Romero, que revisou as imagens, ficou igualmente chocado. A capacidade da figura de passar por barreiras era uma visão desconcertante. Inicialmente, Carl descartou a anomalia como um simples inseto, talvez uma mosca ou mariposa. Mas quando a forma da figura se tornou mais clara, ficou inconfundivelmente semelhante a um ser humano. No entanto, a ideia de um ser humano caminhar através de objetos sólidos era impossível, segundo qualquer padrão físico. A única conclusão que Carl cogitou foi que ele poderia ter testemunhado um fantasma. Seu relato ao supervisor gerou uma mistura de descrição e curiosidade, pois não havia uma explicação lógica. Uma pessoa real não poderia ter invadido o local sem disparar alarmes ou abrir as portas. Além disso, não houve mortes no local. Nem a delegacia foi construída sobre um terreno de sepulturas antigas. No entanto, o evento perturbador acrescentou uma camada espectral ao mundo rotineiro da aplicação da lei. Número 4. Café impróprio. Em 15 de julho de 2019, um dia aparentemente comum, no aeroporto de Milão Malpensa, ocorreu um boato dramático. Em meio às movimentações e ao comércio diário, um pacote de grãos de café é destacado por razões que são além do aroma. Do lado de fora, parecia uma remessa qualquer. Mas por dentro, cada um dos 500 grãos de café havia sido cuidadosamente cortado, recheado com cocaína e selado novamente com fita adesiva marrom escura. O pacote foi enviado de Medellín, na Colômbia, e foi endereçado a Santino D'Antonio, um chefe fictício do crime do filme John Wick 2. Esse detalhe inusitado levou a polícia a acreditar que o pacote não era apenas uma brincadeira de fã de cinema, mas sim uma séria traição de algo ilícito. Dentro do pacote, havia uma nota carinhosa em espanhol, dizendo, Sinto tanto a sua falta. A investigação levou a polícia a uma modesta loja de tabaco em Florença. Em dezembro de julho, eles prenderam um homem italiano de 50 anos, de ascendência colombiana, com histórico conhecido de tráfico de drogas. Esse indivíduo estava ligado à operação de contrabando. A cocaína escondida nos grãos de café, apelidada de café impróprio, tinha um valor de rua estimado em cerca de 35 mil dólares. A polícia descobriu um método de contrabando tão intrincado e inovador que nunca havia sido visto antes. Esse caso destacou os extremos impeditivos que os traficantes tomam para ocultar suas operações, transformando uma simples remessa de café em uma investigação de alto risco. Número 3. Carro Fantasma. Em Savannah, Geórgia, há um caso misterioso que tem intrigado a polícia há anos. Durante uma perseguição em alta velocidade, um policial estava perseguindo um carro branco que dirigia de maneira imprudente. O carro parecia quase zombar do oficial, desviando pelas ruas. Em determinado momento, o motorista fez uma curva de 108 graus. E para a surpresa de todos, não havia ninguém no banco do motorista. Enquanto o carro acelerava, o oficial o seguia de perto. A perseguição levou um boato estranho quando o carro saiu da estrada e atravessou uma cerca de arame. Mas aqui, a história fica realmente bizarra. O carro desapareceu bem diante dos olhos do oficial. No entanto, outros pensam que algo mais sobrenatural pode ter acontecido. A ideia de um carro fantasma começou uma circular, deixando muitos a se perguntarem se testemunharam um fenômeno verdadeiramente inexplicável. Apesar das várias teorias, ninguém conseguiu explicar completamente como o carro desapareceu tão repentinamente. Número 2. Roubo de Petróleo na Coreia do Sul. Em 2023, um grupo de oito ladrões na Coreia do Sul arquitetou um plano ousado para roubar petróleo, um dos recursos mais preciosos do mundo. Eles alugaram um hotel inteiro em Cheongju, na província de Chungcheong do Norte, sob o pretexto de comprar uma propriedade. Com o proprietário do hotel enganou. Eles fecharam o lugar e começaram a trabalhar. Durante um mês, os ladrões cavaram silenciosamente um túnel de dez metrôs, usando apenas pás e picaretas para evitar equipamentos barulhentos. O objetivo era alcançar um óleo próximo. Uma equipe, liderada por um ex-funcionário da Corporação Coreana de Oleodutos, esteve perto do objetivo, ficando a apenas 30 centímetros do duto. No entanto, o plano deles desmoronou um pouco antes de alcançarem o petróleo. Agindo com base em uma denúncia do Serviço Nacional de Inteligência, a polícia vasculhou o hotel e capturou os ladrões em flagrante. A quadrilha foi presa antes de conseguir roubar qualquer petróleo. É pensar impressionante que se esses ladrões usaram o dinheiro e o mês de esforço para um trabalho honesto, conseguiram ter conseguido algo muito melhor do que o arriscado roubo. Número 1. Jack, o estripador. Jack, o estripador, um dos nomes mais notórios da história, assombrou o distrito de Whitechapel, em Londres, em 1888. Este assassino, responsável por uma série de homicídios brutais, nunca foi identificado, deixando a Scotland Yard frustrada. O método do assassino era assustadoramente preciso e nenhuma pista jamais emergiu, levando a inúmeras teorias sobre sua identidade. Os suspeitos variavam de açougueiros locais até membros da realeza, e algumas teorias até sugeriram que o estripador poderia ter sido uma mulher. Mas uma descoberta recente pode lançar nova luz sobre esse mistério. Uma bengala de madeira que uma vez pertenceu ao detetive Frederick Aberline ressurgiu. Aberline, que esteve profundamente envolvido no caso do estripador, tinha uma imagem de um homem que se acreditava ser o assassino esculpido no cabo da bengala. Este estranho artefacto esteve perdido durante décadas após o encerramento do Colégio de Polícia de Brams Hill em 2015. No entanto, ele foi recentemente encontrado num arquivo na sede do Colégio de Polícia em Wrighton, West Midlands. Embora esta bengala possa não revelar a verdadeira identidade de Jack, o estripador, ela nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério secular. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!